Aéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé E também sobre os cristais novos que foram adicionados no jogo, no caso os cristais verdes Porque hoje é um vídeo para falar da Sarin com 5 cristais verdes Vamos ver se altera mesmo o dano das suas habilidades Vamos ver se ela fica diferente, eu comentei com vocês que eu ia trazer esse vídeo e ele está aqui Eu coloquei na Sarin Prime 5 cristais verdes Todos eles com o efeito de fornecer dano de habilidade contra inimigos afetados pelo efeito de status corrosivo Não coloquei eles forjados em tal, coloquei normal Então a gente tem aqui 50% de bônus de dano contra os inimigos que estão afetados pelo efeito de status corrosivo Dá para colocar em tal, acho que daí a gente vai ter 15% né 15% nós vamos ter aí 75% de aumento Mas eu não fechei ainda cristais suficientes para fazer isso Então por hora nós vamos testar com os cristais normais Bom galera, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a build que a gente está usando na nossa Sarin É a mesma build que eu estou usando no Warframe de AZ, para quem viu o vídeo da Sarin está ligado Mas para quem não viu, a gente está usando aqui 250% de alcance Alcance é muito bom para fazer os esporos dela espalharem É muito bom para fazer você ter mais dano por segundo Porque você vai infectando mais inimigos com mais facilidade Também é muito bom para 4, porque o raio dela aumenta, você afeta mais inimigos Faz o dano de viral C melhor espalhado E também faz você multiplicar mais os seus esporos Beleza? Então alcance eu acho muito benéfico, coloquei ali 250% Força também é um atributo muito, muito bom para a Sarin E como eu tenho energização arcana no máximo, eu estou usando blind rage aqui Blind rage com 7 umbral 7 umbral é esse que está me fornecendo força Junto com blind rage aqui a gente tem 216% de força Compensando um pouco a perda de força do overextended E esse 7 umbral também está dando para nós resistência Então a gente tem vida e armadura com essa Sarin Permitindo que a gente tanque ali inimigos mais comuns Claro que isso não vai ajudar a gente a fazer endurance por muitas e muitas horas Muitas ondas de inimigos E também algum exaimos ali, alguma coisa Pode dar IK na gente, mas não tem problema É uma build mais pensando no jogo casual Nos inimigos de começo de Steel Path ali, algo mais simples, beleza? Estamos usando também rage Para ajudar ali na demanda energética, né? E essa build aqui funciona muito bem Jogo com ela há um bom, bom tempo Só que para ela funcionar bem legal você tem que estar acostumado A ter menos energia Tem que estar acostumado a compensar isso com energização, com rage, com mecânicas dentro do jogo Ela está sempre buscando rage de energia Talvez às vezes até utilizando pratos E aí na nossa Sarin, pessoal Eu tirei a 2 dela e coloquei o Gloom Para a gente ter uma sobrevivência a mais Eu testo algumas coisas assim com alguns Warframes Mas isso não vem ao caso Porque eu não vou usar muito Gloom nessa gameplay Não é um vídeo de Hellm Inf, né? Então eu só estou comentando caso alguém note Que a 2 não está aqui O efeito Dos nossos cristais, pessoal É dar 50% de 1 a mais em menus que estão afetados Pelo efeito de status Corrosivo Então vamos ali pegar um pouco de stack com a nossa Sarin Vocês podem ver que a gente está Com bastante dano estacado E o dano parece muito menor do que deveria ser Isso se deve ao fato desses inimigos serem Heavy Gunners Eles têm muita armadura Então não dá para ver muito bem Por isso Eu vou invocar um inimigo que não tem armadura nenhuma Inclusive ele não tem alteração nenhuma para o dano de corrosivo Esses Acrobatas aqui vão dar um jeito E eu vou pausar eles para a gente ver com mais calma Se você casta a habilidade no Acrobata O dano que está mostrando ali é o dano que vai aparecendo No caso a gente está dando mais dano Por quê? Porque a gente tem o buff do mod Do mod não, perdão Dos cristais A gente dá 50% a mais de dano Em inimigos que estão afetados por corrosivo Então o dano que a gente está dando ali É o dano que está estacado na nossa habilidade 108, 112, 117, 121 Mais o buff dos cristais Então a gente está com o dano bufado Se a gente matar esse inimigo aqui E espalhar os esporos Vocês vão ver que todos eles vão tomar dano Todos eles estão com dano mais do que A gente está estacado Agora eles vão tomar um dano absurdo Porque eles estão com efeito de viral também Então os cristais funcionam na sarim E funcionam muito, muito bem Eles buffam bastante o dano que a sua 1 causa E conforme você vai esnobar lano Você vai adquirindo mais e mais dano E mais dano e mais dano Esse efeito vai se tornando uma bola de neve Vai se tornando um efeito cascata né E você vai conseguindo muito, muito dano Então é bem benéfico Muito benéfico Colocar 5 cristais verdes na sarim No caso eu escolhi esses que aumentam o dano Para as habilidades de corrosivo E está funcionando muito legal Algumas pessoas perguntaram O que muda se você colocar o cristal verde Só que com o efeito de você conseguir mais 2 casts de corrosivo do que o normal O corrosivo vai até 10 No caso você chegaria até 12 Vai acontecer que a sarim pessoal Vai retirar a armadura dos inimigos Nisso você não vai mais ter o dano corrosivo Afetando a armadura do inimigo E dependendo do caso isso é bom Porque se você tirar uma armadura de alói O inimigo vai ficar mais fraco Mas se você tirar a armadura de um inimigo Que é a armadura de ferrite A sua sarim vai dar menos dano Porque daí você vai estar batendo na carne dele E a carne dele não vai ter bônus De dano contra corrosivo Beleza? Aqui na sobrevivência de Selk Vou colocar um prato só para me estacar um pouco Eu vou deixar a sarim funcionar um pouco na horda aqui no Steel Path Para vocês verem que o dano também é bem aumentado E sobre o Gloom pessoal O Gloom meu é basicamente para isso Para mim ter sustento Eu ativo, curo, desativo Só para isso Inclusive esse dano da habilidade Eu acho que também acaba sendo afetado na 3 Se você acertar um inimigo que está afetado por corrosivo com a sua 3 Você vai dar um pouco mais de dano nele também Ó, a gente está com 1.000 de dano destacado Vocês podem ver que os inimigos estão tomando um dano até que legal Todos esses inimigos que tem armadura de ferrite tem muita armadura Normalmente eles tomariam pouquíssimo dano Olha o Gloom de novo O Gloom é um salva-vida Você ativa e desativa só para encher a life Acho que eu fiz um vídeo de sarim Gloom, não fiz? Não, estou me recordando no momento Eu estou gravando esse vídeo Então a diferença de dano da sarim com os 5 cristais é bem grande pessoal Mas ela fica mais evidente conforme você vai acumulando stack Porque quanto maior o número de stack que você conseguir Também é maior o número de dano adicional que você vai estar causando E só por curiosidade pessoal Eu gostaria de saber se vocês querem vídeos mexendo com cristais De outros Warframes Vocês querem que eu traga, sei lá, por exemplo um Rhino com os cristais de força Não sei Quem sabe um Corvex com os cristais de radiação Vocês querem que eu mexa mais com cristais e traga os vídeos? Os vídeos vão ser basicamente nesse formato Vou mostrar os cristais que eu coloquei Mostrar o efeito Mostrar se causa diferença ou não E um pouquinho de gameplay Se vocês acharem uma boa ideia Talvez poupe o tempo de vocês Por exemplo Ah, eu quero colocar cristais nesse Warframe aqui Porque eu acho que fica legal Passar no cabelo Heizek, ver e falar Ah, fica legal mesmo, vou fazer Então me digam, tá? A gente está com 5.000 de dano destacado E a partir de agora os inimigos já estão morrendo só para os stacks A gente não está tendo mais que ficar atirando A gente não está tendo mais que ficar atirando Estão vendo? Está morrendo só para os stacks Mas aquela elas vão ficar atirando Existe... A gente liga e desliga o Gloom só para a gente curar um pouco. Os inimigos mais fracos estão morrendo direto. Tanto que vocês estão vendo que os esporos ameaçam cair toda hora agora, porque o dano que a gente acumulou já é muito. Então os inimigos que tem menos armadura já estão morrendo. A gente não está mais conseguindo manter 20 inimigos infectados. A gente aperta 4, espalha os esporos, os inimigos mais fracos vão morrendo e volta para 10, mais 13. Rapaz do céu, está potente. Bom, aqui está a prova viva do que eu falei. A build umbral da Sarin não é para ela tancar levels absurdos ou slimes. É só para tancar os levels mais baixos, mais de boa. Inclusive a nossa própria Sarin deu gap em nós aqui. Eu não consigo levantar. Aí, consegui. Porque a Sarin estava matando os inimigos com o esporo e não estava deixando eu fazer o bagulho. Eu vou deixar o Gloom ativo agora para a gente tentar não cair. Se ele não der IK na gente a gente sobrevive e ele já está afetado pelo esporo. Ele está morrendo pelo esporo, pessoal. Morreu. Olha, a gente está com quase 10k. Olha o dano que está dando nos inimigos, está dando um dano muito bom. A gente está conseguindo matar os inimigos quase que passivamente. Olha o tanto de loot aqui nos lugares de spawn. Essa é a Sarin com 5 cristais, pessoal. Diz aí nos comentários o que vocês acharam que eu quero saber. Se algum de vocês fizer achar que valeu a pena, também comenta aí. Bom galera, esse foi o vídeo que eu tinha para trazer para vocês. É um vídeo um pouco mais curto, só para falar sobre a Sarin com os cristais novos, os verdes. Dá uma testada. Espero que tenham gostado, espero que tenham achado interessante. Se algum de vocês replicar, lembra de deixar nos comentários, me diz o que você achou. E se você quiser mais vídeos desse jeito, de eu testando cristais nos Warframes, me dar sugestão e diz o que você quer para a gente fazer mais desse conteúdo para o canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Lembrando também que eu faço lives na Twitch, então se você quiser seguir o canal lá e falar com a gente ao vivo, você vai ser muito bem-vindo. Cola lá e é nóis. Fui! E aí 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 E aí